A arquiteta Gisela Miró reformou um apartamento que tinha muitos cômodos pequenos e vários pisos em desnível. Veja o que ela fez para ganhar espaço e amplitude. Hoje eu vou mostrar para vocês um projeto de uma casa que eu fiz num condomínio, onde todas as residências são iguais, são sobrados num projeto padrão. Mas a partir da reforma a gente conseguiu aproveitar muito mais o espaço útil dessa casa. Pela sala de estar a gente consegue ver que o estilo do casal é mais clássico, mas eles gostam de dar uma brincada, digamos, com alguns objetos decorativos, com algumas cores, para não deixar o ambiente muito sério. Então a gente usou bastante madeira, clareou o piso usando um porcelanato, mas conseguiu deixar um pouco mais moderno, digamos assim, usando uns rasgos no forro, que acompanham no piso, usando uma cristaleira, que era o sonho da proprietária, ter uma cristaleira, mas a gente pintou, deixou ela em laca, brilhante, que já dá um ar mais descontraído para o ambiente. Como a gente tem um espaço com desnível, que é a sala de estar ali de TV para a sala de jantar, a gente trocou o guarda-corpo existente ali naquele desnível por um guarda-corpo de vidro para ter mais integração com os ambientes, não ficar dois ambientes propriamente ditos, conseguir deixar um ambiente só. Os materiais usados foram os mesmos, as mesmas cores, os tons claros nos estofados das cadeiras, o vidro também na mesa para passar a visibilidade do ambiente. Com um lustre bem clássico em cima da mesa, que eu acho que é o ponto principal ali da decoração, mas ao mesmo tempo a gente vê alguns objetos coloridos, assim como um quadro que tem na parede, uma luminária de design que eles deixam em cima do buffet, que dão essa descontraída no ambiente. No andar de cima da casa, que a gente já chega na área íntima, a gente conseguiu também aproveitar muito o espaço, porque o quarto do casal, originalmente nós tínhamos o quarto do casal e uma sala de estar, que nós conseguimos quebrar a parede e deixar um ambiente só. E acabou que esse espaço ficou praticamente um loft para o casal, onde eles têm a área de trabalho embaixo, esse home office, e em cima, com essa diferença de desnível, eles têm o quarto de estar. A grande mudança mesmo da casa fica na área de lazer, afinal o dono da casa gosta muito de cozinhar, de fazer um churrasco para a família, receber os amigos. Então, por ter uma cozinha pequena, a gente conseguiu integrar a cozinha com essa churrasqueira e aproveitar melhor o espaço. Então, a gente cobriu tudo com vidro, para não perder a claridade, claro, poder aproveitar durante o dia, durante a noite, e receber esses amigos com o conforto que ele queria, que era utilizando a madeira de demolição, que deixa o ambiente mais agradável, rústico. E com essa ideia de cobrir, que a gente criou um outro ambiente, na verdade, que não existia na casa, que antigamente era um jardim aberto e hoje a gente tem um espaço gourmet. Nesse mesmo condomínio, onde as casas são todas iguais, então o projeto da casa é padrão, eu tenho um outro projeto que a gente também aproveitou essa área, mas de outra forma. Então, a cliente não queria perder nenhuma área verde, então a gente fez um pergolado de madeira, cobriu com vidro e usou mais móveis de madeira mesmo, conseguiu deixar uma espreguiçadeira para aproveitar o sol. Então, é uma proposta diferente, que a gente consegue ver bastante a diferença dos estilos dos moradores. Eu acho que o ponto forte desse projeto é mostrar para as pessoas que não têm que ter medo de reformas, que com o espaço existente a gente consegue reformar e atingir o objetivo de um cliente, deixando com a identidade deles. Formigueiro Omelete Um olhar muda tudo Casa Goin A mais completa mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas Patrocínio local Unilux Cortinas e Persianas Voa Empreendimentos Imobiliários Balarote A sua casa em primeiro lugar Empreendimentos Imobiliários Porto Belo Porto Belo Shop Auto da 15 Produtos exclusivos da cerâmica Porto Belo Simulação de ambientes em 3D Atendimento personalizado Medição de obras Cortes especiais Serviço de assentamento Tudo isso na loja Porto Belo Shop Auto da 15 Programa Casa Sul Oferecimento Greyhouse Há 25 anos Estilo e requinte na arte de iluminar Porto Belo Shop Auto da 15 Aqui seu projeto é possível Marili Decor Realize a decoração dos seus sonhos Tabriz Com você a cada passo Madiplast A inovação da madeira Largo Música 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 Música